Os cursos de Biomedicina e Farmácia promoveram debates sobre avaliação institucional. Coordenadores e docentes dos cursos de Farmácia e Biomedicina participaram do encontro que teve como foco o planejamento de atividades, etapa importante para ajustar informações e garantir o bom andamento do ano letivo. Durante esse app a gente faz um planejamento das disciplinas, dos cursos, tentando amarrar bem os conteúdos, os períodos, os professores, para a gente poder conseguir trabalhar como uma equipe e devolver o melhor possível para os nossos alunos. Essa também é uma oportunidade para alinhar diretrizes estabelecidas pela universidade por meio dos currículos dos cursos. Eu acredito que isso trará para nós uma maior dimensão daquilo que os nossos cursos têm de particularidades. Cada curso tem as suas, vamos dizer assim, as suas particularidades, o que diz respeito a alguns conteúdos, alguns formatos, horários. Então eu acredito que nesse sentido vai ficar mais fácil de trabalhar avaliação institucional. Para 2024 tem novidades. A avaliação institucional que era realizada pela PUC Goiás numa data pré-definida para todos os cursos vai mudar. Agora cada escola poderá estruturar e definir quando e qual o melhor modelo de aplicação, se vai ser no presencial ou no online, dando mais flexibilidade para coordenadores, professores e até mesmo os estudantes. Para essa coordenadora isso vai ajudar a entender e aplicar particularidades de cada curso na proposta da universidade. Neste ano também passa a valer o projeto Escolas 2.0, que busca uma excelência no ensino. É um momento de estar apresentando isso dentro dos nossos colegiados, propondo uma nova visão de atuação acadêmica, pedagógica. Então é realmente um momento muito importante que vai trazer benefícios no andamento de todo o semestre e também do ano, de todo o ano de 2024. 2024 também será o ano das metodologias ativas. O curso de biomedicina foi o primeiro a implantar a estratégia em 2009. Neste ano, um reforço nas atividades que tem como foco no aluno vai estimular ainda mais a busca pelo aprendizado. O aluno passa a ser o foco do aprendizado e não o professor daquela forma tradicional, onde ele fica o tempo todo lá na frente, ele é dono do conhecimento. Dessa forma não, dessa forma o aluno precisa buscar o conteúdo, precisa buscar o seu conhecimento. Obrigado.